O Senhor Jesus continua derramando graça em nossos corações nesse momento precioso que nós passamos aqui a cada sábado. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. E me foi dado esse desafio de falar sobre oração. Só que antes de eu iniciar esse desafio, eu vou pegar meu celular que está com o cronômetro ali. Para que eu não me perca nas horas. Oração, algo que parece tão simples, se você perguntar para qualquer criança, o que é oração? Oração é falar com Deus. Mas é algo tão profundo e com tantos mistérios em torno da oração, que o que a gente vai compartilhar em poucos minutos aqui é um cabelinho desse tema que é tão profundo, tão grandioso. Então, o texto sobre o qual a gente vai meditar nessa noite se encontra em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, no verso 1º, que é justamente a oração dominical que nós cantamos. A oração dominical ou oração do discípulo, Lucas capítulo 11, no versículo 1º, diz assim, Vamos dizer, todos? É a oração do discípulo. O teólogo John Greer, falando a respeito de um puritano, disse a respeito desse puritano, Toda a sua vida, ele a tinha como uma guerra, em que Cristo era o seu capitão. Suas armas eram a oração, as orações e as lágrimas. A cruz, seu estandarte. E sua palavra lema, aquele que sofre, conquista. Uau! Yes! Os coaches piram ouvindo uma frase dessa, né? A arma é a oração. A sua arma, a minha arma é a oração. Mas será que a nossa realidade é verdadeiramente essa? Ou talvez a sua realidade se assemelhe mais com a que Hope McDonald relata no seu livro? Um rapaz que, na sua vida devocional, né? No seu momento devocional, levava ali uns 20 minutos, né? Lendo a sua palavra e tal, aí ele ia orar. E a oração dele não passava de dois minutos. Depois de dois minutos, ele não sabia mais o que fazer, o que orar, o que dizer, o que pensar. Ficava perdido. Você já se sentiu assim? Você se sente assim no seu momento de oração? Senhor, ensina-nos a orar. Esse texto que nós lemos, ele revela alguns aspectos de um discípulo de Jesus. Daquele que é salvo em Jesus Cristo e que procura seguir os caminhos do Senhor Jesus. E algumas características desse discípulo e de como deve ser a oração de um discípulo de Jesus. A primeira coisa que, quando eu li esse texto, me saltou aos olhos, foi o interesse do discípulo sobre o tema oração. No verso 1, Lucas diz que esse discípulo, ele pediu, esse pedido partiu de um discípulo de Jesus. E interessar-se por esse tema, interessar-se por oração, é um dos indicadores de que verdadeiramente você é um discípulo de Jesus. Esse é um sinal do verdadeiro discípulo de Jesus, um sinal de salvação. Se você tem interesse, se você não tem interesse por esses assuntos, oração, leitura da Bíblia, vida devocional, como o Tiago pregou semana passada aqui, comunhão com os irmãos, com a igreja, como o Luciano pregou há duas semanas. Se você não tem interesse por esses assuntos, é questionável a sua condição de discípulo de Jesus, é questionável a sua salvação. Será que você é verdadeiramente um discípulo de Jesus? Você se interessa por esses assuntos? As pessoas aí fora não estão interessadas em perder tempo com oração. E independente de serem ateus, ou acreditarem até mesmo que exista um Deus, mas as pessoas não estão investindo esse tempo em oração, elas não se interessam por isso. Não é fácil. O Tiago já ministrou semana passada sobre questão de vida devocional, não é fácil, é um desafio. Mas esse é algo que brota, realmente deve brotar no coração do verdadeiro discípulo, assim como diz lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus, ter interesse nas coisas do alto, se envolver no corpo de Cristo, se envolver de corpo e alma nesse reino, são as marcas do discípulo de Jesus. E já aproveito a deixa para convidar vocês para estarem aqui sábado que vem, onde será ministrado o tema Ser Igreja, o privilégio de servir. Sábado que vem será 19 horas, né? Excepcionalmente teremos uma atividade... Por que será 19 horas? Porque todos vocês estarão no curso de capelania o dia inteiro aqui, né? E aí o culto vai começar 19 horas para não chocar os dois eventos aí. Então venha assistir a essa palestra, Ser Igreja, o privilégio de servir. Senhor, ensina-nos a orar. Digam, Senhor, ensina-nos a orar. Outra coisa, outra informação que eu vejo nessa frase é que, adivinhem só, eles não sabiam orar. Se você pede alguém para te ensinar alguma coisa, parte do princípio de que você não conhece aquela coisa. Você não sabe orar, né? Parece ser uma conclusão simplória, né? Mas quando parte de alguém que tinha um conhecimento sobre oração, isso ganha relevância. Não sabemos quem era esse discípulo, se era um dos doze, ou se era daquele grupo ali, além dos doze, que acompanhava Jesus já há algum tempo. Mas era alguém que já tinha familiaridade com oração. O próprio discípulo faz menção, inclusive, aos discípulos de João Batista. Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Talvez ele fosse até, algum tempo atrás, um discípulo de João Batista. E, por isso mesmo, a oração, isso indica que ele fosse um praticante da oração. A oração, na cultura judaica, era algo comum, algo que era praticado, inclusive, uma obrigação diária. Tinha uns momentos oficiais de oração, fazia parte da rotina deles. A oração não era algo novo para eles. A oração não era algo incomum, só que agora eles estavam diante do novo. Eles estavam diante do incomum, Jesus. Jesus, ele vem e agora ele resgata tantas coisas que se perderam no caminho. Resgata o sentido original, o propósito da criação do homem, o propósito de Deus para a vida do homem. E o simples orar, a simples ação de orar, agora se reveste de uma nova perspectiva. Uma proximidade com Deus, que aquelas pessoas nunca imaginaram que poderiam ter. E eles viam isso na pessoa de Jesus. Essa proximidade de Jesus com Deus Pai. Eles viam isso e eles nunca tinham experimentado isso. Jesus tinha o hábito de orar, eles viam isso nele. Jesus demonstrava necessidade, eles viam isso em Jesus. Mais que isso, eles viam que a oração fazia diferença para o próprio Jesus. E por isso despertou interesse naqueles discípulos. Então, quando o discípulo pede para ser ensinado, ele nos dá uma lição de humildade. Ele que já conheceu, com certeza já tinha ouvido falar de oração, os seus pais oravam, seus avós. Mas, ele humildemente, ele chega para Jesus e fala, Senhor, ensina-nos a orar. O Salmo 51, 17 fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarais. Eu tenho uma notícia para você. Você sabia que você não sabe orar? Nós não sabemos orar, queridos. Falo isso, até mesmo porque a gente tem impressão, quando a gente vê algumas coisas ao nosso derredor, aí nas TVs, nos YouTubes da vida, né? Parece que algumas pessoas dominaram, né? Todas as técnicas de oração, a técnica de como tocar no coração de Deus, abrir o coração de Deus, né? Irmãos, profetize, irmãos, declare, determine, mas não esqueça da palavrinha-chave, né? Em nome de Jesus. Ah, essa palavrinha mágica, né? Parece o Aladim lá, né? O gênio da lâmpada. Esses dias, o Jonathan convidou a família para assistir Will Smith, pintado de azul. Aladim, o gênio da lâmpada. Vamos. Paciência com essa garota. Então, tem gente que quer tratar Jesus, Deus, como o gênio da lâmpada. Dá uma esfregadinha ali, pede três pedidos, três pedidos por dia, né? E aí vai usando, tentando usar Jesus, né? Tiago 4, 3 diz, Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Nós não sabemos orar, queridos. Nós não sabemos orar. Mas nem tudo está perdido. Lá em Romanos 8, 26, nós temos a esperança, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, meu irmão, ah, meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo orando, tendo misericórdia, orando conosco, orando por nós, intercedendo por nós junto a Deus, já tinha dado perdido para a gente. As nossas orações seriam mudas diante de Deus, sem eficácia, nada, zero, zero. Houston, citando um clérigo francês do século XVII, esse clérigo chamado Fenelon, ele falava assim, Vou repetir, Senhor, ensina-me a orar, ora tu mesmo em mim. Olha que coisa forte. E é dessa maneira, meu irmão, dessa maneira, quando você for orar, chegue-se a Deus, semelhantemente a esse discípulo, cabecinha baixa, humilde, né, chamando ele de Senhor, né, porque o Espírito Santo, se não for a presença do Espírito Santo em nós, e por nós, a nossa oração não dá em nada, não sai em nada. Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, Senhor, esse é outro aspecto relevante nesse texto, a postura do discípulo. Ele chega para Jesus o tratando de Senhor, muito mais do que um tratamento de respeito, né, uma expressão de respeito, de consideração, ao chamar Jesus de Senhor, ele está reconhecendo o lugar dele, você ao chamar Jesus de Senhor, você está reconhecendo o lugar dele, está reconhecendo o seu lugar, está reconhecendo o lugar dele como o rei dos reis, o lugar de Jesus como soberano, como Senhor dos senhores, tal como o Filipenses revela lá, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para, aqui é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o Deus a quem nós nos dirigimos, além de você reconhecer o lugar dele como Senhor soberano, você reconhece o seu lugar como servo. Gente, o servo só tem uma vontade, ou só deveria ter uma vontade, que é o de servir ao seu Senhor. O servo, a serva só tem um direito, o direito de servir e obedecer ao seu Senhor. Nessa mesma oração dominical, lá registrada em Mateus, Jesus nos ensina a dizer justamente isso quando nós estivermos orando, Senhor seja feita a tua vontade, como nós cantamos aqui, seja feita a tua vontade. Ah, meu irmão, se o próprio Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, agonizando lá no Getsemane, ele se curva diante do Deus Pai e fala, seja feita a tua vontade, quem sou eu? Quem sou eu para detê-lo em meus limites, como diz João Alexandre, o poeta? Quem sou eu para contornar Deus diante das minhas vontades, os meus limites, as minhas determinações? Não, seja feita a tua vontade, a tua vontade. A oração não é para mudar o coração de Deus, irmãos. A oração não é para você sensibilizar Deus. A oração não é para você mudar a vontade de Deus. A oração é para mudar a sua vontade, a nossa vontade, para que nós estejamos, sim, sensíveis, sensíveis à vontade de Deus, sensíveis à sua palavra, sensíveis ao que Ele determina para nós. Mas se Ele diz sim, Ele continua sendo Deus. Se Ele diz não, Ele continua sendo Deus. Se Ele fica em silêncio, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Pode ser que, aos meus olhos, isso seja muito ruim, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos 12, 2. Boa, perfeita e agradável. E, muitas vezes, a vontade de Deus não vai ser agradável a mim e a você. Pode ser que, aos nossos olhos, tudo esteja errado e imperfeito. Mas, se nós somos verdadeiramente servos, se Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor de nossas vidas, a gente vai continuar caminhando com fé, reconhecendo, sabendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ou você é algum conselheiro de Deus, como diz lá em Romanos 11. Ou você já deu alguma coisa em Deus, para Deus, que possa requerer algo em troca. Ah, Deus, vem cá. É o seguinte, em 2020, são esses planos e tal. Vai por aqui, por aqui, que vai dar tudo certo entre nós dois. Você se tornou conselheiro de Deus? Para que Ele... Ah, beleza, meu filho, vou seguir esse teu conselho. É isso que fala lá em Romanos 11. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que Ele lhe recompense, dê-lhe por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, ensina-nos a orar. Vira para o seu irmão aí e declare. Não, não, vira não. Não precisa declarar nada não, tá? Apenas ore aqui comigo. Ore comigo aqui, dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Outro aspecto da oração de um discípulo é que é uma oração bíblica. A oração do discípulo é bíblica. Ela é respaldada na palavra de Deus. Os olhos daqueles discípulos estavam sendo abertos para conhecerem quem é Jesus. Lá em Colossenses 1,15, fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E aquilo ali estava sendo, aos poucos, revelado para aqueles discípulos. O discípulo pediu para que Jesus o ensinasse a orar e, de pronto, Jesus abriu a sua boca e liberou a palavra e ensinou aqueles discípulos ali como orar. Hoje, Jesus continua ensinando os seus discípulos através da sua palavra. Jesus continua falando conosco. Ele deixou preparado isso aqui, preservado na história e chegou de forma tão maravilhosa às nossas mãos. Infelizmente, alguns povos ainda não têm isso traduzido para as suas línguas nativas, mas nós temos esse privilégio. E teve um teólogo que ilustrou as Escrituras como sendo, usando a expressão lá, a pele do menino Deus. Imagina, você olhando para a pessoa e você vendo essas folhas recobrindo o corpo da pessoa. Quando você olha para essa palavra aqui, você está vendo o próprio Cristo. Quando você olha para essa palavra, você está vendo o próprio Jesus. Não tem como você saber orar se você não conhecer a palavra, irmãos. Ah, como é que eu sei orar? Como é que é o jeito? O caminho é você conhecendo a palavra. Sem conhecer a palavra, não há como saber orar. Nos nossos cultos públicos, a gente segue uma liturgia, porque a gente acredita que o culto que a gente presta a Deus tem que ter elementos que estejam na palavra de Deus. Tem que ter o formato que Deus nos ensina a como prestar culto a Ele. Não da nossa maneira, mas da maneira como Deus ensina na sua palavra. E aí o litúrgico aqui, a pessoa que está conduzindo, o pastor, o presbítero, tem uma preocupação, porque dentro desses elementos você tem os cânticos, tem a pregação da palavra, tem ser, tem as orações. Então tem sempre aquela preocupação de chamar alguém, que muitos irmãos ficam apavorados, será que o pastor vai me chamar para orar? Os irmãos ficam desesperados. E é uma preocupação de quem conduz o culto, porque a própria oração, a liturgia como todo, queridos, dentro de um culto, ela aponta para Jesus todos os elementos. E ali está sendo um aprendizado geral, tanto para aquelas pessoas que já frequentam, ou para aquelas que de repente entraram na igreja a primeira vez. Então cada elemento do culto aponta e ensina Jesus. E, já pensou, irmão, levanta lá, Deus, distribui chaves de carros nas mãos do teu povo. Deus, queremos ver anjos subindo e descendo nesse lugar, descendo de rapel lá da galeria. Queremos sentir a tua presença, arrupiar o cabelo. Meu irmão, A própria palavra, a própria oração tem que exalar, tem que manifestar isso aqui, por essa preocupação, tanto no culto público, quanto lá na sua cama, lá ajoelhadinho, lá no seu quarto. Tanto aqui, quanto lá, você tem que orar o que está previsto aqui na palavra de Deus. A nossa oração tem que ser bíblica. Já pega essa dica. Se você se enquadrou na figura do garoto lá, que não consegue passar cinco minutos orando, essa é uma estratégia, é uma maneira de você orar. Você, de repente, hoje a sua meditação é no Salmo 23. Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Depois você leu o seu texto lá, aí depois, ah, vou orar agora. Você pode orar usando como base o próprio texto. Senhor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é quem comanda. Eu sou o servo. O Senhor é o meu pastor. O Márcio disse a semana passada que as ovelhas são burras. As ovelhas se perdem com facilidade, se machucam com facilidade. Precisa de um pastor para cuidar delas. O Senhor é o meu pastor, Deus. O Senhor é o meu pastor, Jesus. Eu sei que se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. O pãozinho de cada dia, o cafezinho, a caminha para dormir. É isso, querido. E aí você vai orando em cima da palavra. É uma das estratégias, né? É uma das maneiras de você desenvolver a prática de oração. Ah, Senhor, ensina-nos a orar. Outra coisa, vocês estão aí? Estão comigo aí? Tranquilo? Maravilha. Outra coisa que vemos no texto é que a oração é generosa. A oração é generosa. Você, irmão, você não está só nesse desafio. E nem pode ficar só. Os solteiros digam amém. Nem pode ficar só. Como eu disse no início, esse desafio é de todos nós. a questão da vida devocional, a vida de oração. O discípulo de Jesus, esse discípulo aqui que Lucas menciona, ele sabia que essa era uma necessidade não só dele, mas de muitos outros. Tanto que ele fala, ele não chama Jesus no canto. Ah, deixa eu esperar todo mundo dissipar aqui e tal. Jesus, Jesus, queria falar aqui no particular. Ah, Jesus, me ensina a orar aí. vai, dá as dicas aí. Não, de pronto, ele falou, Jesus, ensina-nos a orar. Ele sabia que essa era uma realidade dele e dos irmãos dele. Senhor, ensina-nos a orar. Que essa seja uma característica da sua oração. Que essa seja uma característica da nossa igreja. Que a necessidade do nós seja maior do que a necessidade do eu. O interesse pelo nós seja maior, fale mais do que o eu. Ainda mais nessa era dos conectadamente isolados, onde as pessoas estão tão isoladas, parecem que estão conectadas, mas estão tão isoladas. Venha a nós. E Jesus aí ensina a oração. Venha a nós. Como nós devemos orar. O pão meu. Não, o pão nosso. O pão nosso de cada dia. Ore por sua igreja, ore por sua família, pela salvação dos seus colegas. Não vai montando aquela oração mesquinha que só olha para as suas necessidades. Ah, meu emprego, meu carro, minha namorada, meu namorado. Ore pela coletividade. Ensina-nos a orar, Senhor. Por fim, se você é um discípulo de Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está só. Jesus está pertinho de você. O Senhor é contigo. Salmo 145, 18 fala, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Os discípulos ali, eles tinham a presença física do Senhor Jesus. Gente, imagina que coisa incrível que aquelas pessoas vivenciaram, né, conversando com Jesus desencarnado ali, o Deus desencarnado, que coisa incrível. Mas hoje, não menos importante, não menos relevante, nós temos a presença do Espírito Santo. A gente não tem ideia, né, nossa mente é limitada para entender a profundidade, a grandeza disso, mas é a presença do próprio Deus conosco. para que você, você que é discípulo, né, discípulo de Jesus, eu não sei como é que Deus vai responder a sua oração, a sua oração, se vai ser um sim, né, se vai ser um não, eu só sei que Ele vai te ouvir, isso eu tenho certeza. Não sei se o seu quarto vai estremecer, se sua cama vai pegar fogo, espero que não, mas o certo é que o Senhor vai estar ali com você. Creia nisso, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente daqui a pouco vai ter um tempinho, a gente vai dividir aí alguns grupos, né, para meditar sobre o que a gente leu e ouviu, né, e vamos orar também, né, um pouco, aproveitar o tema, mas eu queria passar aqui o resumão, resumão do que nós vimos hoje, né, do pouquinho, tem tantas, tantas, tantas riquezas aqui nesse texto, mas é um pouquinho do que nós assistimos, do que nós vimos hoje. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele se interessa, ele se preocupa com a vida de oração. O verdadeiro discípulo de Jesus é humilde em reconhecer que não sabe orar e precisa do auxílio do Espírito Santo. O verdadeiro discípulo de Jesus reconhece sua condição de servo é submisso ao Senhor Jesus e submete sua oração à soberania e à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus ora biblicamente e, por isso, deve conhecer a palavra de Deus para saber o que dizer em oração. O verdadeiro discípulo de Jesus é generoso ao orar, não pensando apenas em si mesmo, mas no próximo e na comunhão com a igreja. Ele não está só e não pode ficar só. O verdadeiro discípulo de Jesus nunca está só. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Vamos orar? Amém. 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 Ah, Senhor, nós verdadeiramente não sabemos orar, Deus. Quantas vezes a nossa oração, nossas intenções é maculada, Senhor, pelo nosso egoísmo, pelas nossas vaidades, pelos nossos interesses. E quantas vezes, Senhor, os nossos pensamentos se desviam, Pai, da Tua palavra, se desviam do Teu reino e queremos nos dirigir a Ti, ó Pai, como simplesmente um presenteador, um salvador das nossas necessidades diárias. Ah, Senhor, ensina-nos a orar, Pai. Ó Deus, que o Senhor resgate esse desejo, Pai, no coração daqueles que estão frios, Senhor. Resgate essa disciplina na vida daqueles que estão estagnados, Senhor. A disciplina da oração, da leitura da Tua palavra, da vida devocional. e para isso tudo precisamos 100% da Tua ajuda, Santo Espírito, 100%. De nós mesmos, do nosso coração pecador, não teríamos vontade, não teríamos iniciativa, isso tudo só vem da Tua parte, Santo Espírito. E é isso que rogamos para nós e para a nossa igreja. Que sejamos uma igreja que orem, que sejamos famílias que orem. No nome de Jesus Cristo. Amém.